Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Anderson Mello 46, diretamente do Campo Lua Azul, é galerinha Vamos sair agora, mostrar um pouco da estrada para vocês galera E o acesso aqui no Campo pessoal, é bem diferenciado né Passamos aqui por esse rio, que eu acho que é o rio que faz as cachoeiras Que desce por aí ó, e aqui tem uma subida meio sinistro Mas vamos que vamos Bom galera, já pegamos aqui ó, a CE A060 né A CE A060, para a gente fazer essa viagem diferenciada Aqui a nossa esquerda já está as serras né, que é onde a gente estava Pega para Guaramiranga, Batuquereta, Batu, Pitu, é tudo para cá Qualquer dia eu retorno, se Deus permitir, para mostrar para vocês o que há de melhor e mais bonito nessa região E aí galera, chegando daqui ó, já teve um contratempo né O nosso amigo Melk aí, que está levando a gente com GPS, não olhou direitinho Eu não sei não, eu acho que a gente não vai hoje não, vai voltar para Agora a Miranga aqui é melhor Eu estou mandando para mim, eu vou estar mandando para mim Vamos que vamos galera, botar a pessoa para guiar Você tem que ter uma noção de onde está indo né E também, tem que saber a cidade que vai Porque você bota uma cidade diferente, vários estados tem cidade com o mesmo nome né E quando tem cidade com o mesmo nome Pode ter mandado você ir para outra cidade que não é a que você está querendo E meu amigo, você roda viu A do Melk estava mandando a gente ir para uma estrada de barro velho Já pensou, deixar o asfalto para pegar esse barro, não dá certo não Vamos por aqui, a Liab agora está no comando E partiu né, agora eu acho que vai dar certo, vai dar bom E aí galera, mais uma paradinha aqui para olhar o GPS Aquele jeito papai Melhor ir pela BR-116, Mossoró, Apodi Mil vezes melhor É verdade E agora José Ei boys Dá certo não é Liab Pega voltando para Mossoró Vamos pegar voltando para Mossoró A gente não sabe nem onde vai dar Dá certo isso não Isso é uma viagem sem futuro Pega areia É doido Boy, a estrada é ruim boy Vamos pegar para Mossoró boy Quer pegar a estrada de barro meu irmão, não sabe nem onde vai dar Adianta fazer essas coisas não Por quê? Essas viagens sem saber rota, sem saber nada Porque o GPS faz isso pô, bota a gente em estrada de barro É melhor fazer a via que é mais rodada com a 116 e a de Mossoró para Apodi É verdade É verdade Depois que eu lembrei, foi lá Depois de muito bate-boca Bom galera, abastecemos aqui ó E agora partiu pegar a estrada novamente Tá dizendo que falta 90km até chegar nosso destino Então vamos embora, com Deus e Nossa Senhora no comando sempre né Partiu É galera Eu não queria pegar não, mas foi inevitável né Olha aí, 64km agora de pura areia pai Ai 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 Vamos embora com Deus nossa senhora Caraca mano E o poeirão como no centro 64km de puro barro Será se pegaram pro lado certo Deixa eu ver Rapodi, 64 Eita, deixei uma pista principal E pegamos uma paralela Agora deu bom E foi porque eu disse, galera Eu disse, vamos pro Bóssoró Mas ninguém me escuta Então, partiu, né 64 quilômetros de areia E aí, galera Voltando aqui mais uma vez, né Olha onde eu fui me meter Isso é o que dá Fazer viagem com amigo Amigo, bota disso Meu amigo, já tem mais de Uns 40 minutos Que a gente tá aqui nessa estrada E são 64 quilômetros Meu irmão E é porque a gente O navegador aí do grupo Botou pra vir pelo caminho mais perto E eu falando Vamos pro Bóssoró Que é só pista Não, aqui é mais perto Aqui a gente ganha não sei quantos quilômetros Olha, e pra ganhar quilômetros Na areia Pra mim não rola não Olha pra aqui, meu irmão E o pé quando chega ali na frente Tem uma placa dizendo que a gente só rodou 5 quilômetros Aí é que lascou tudo Eita Eita Vai fazer o que, né Já estamos na merda Deixa talhar Vamos embora Já já volto com vocês E aí galera E pegamos aqui, ó Um pôr do sol diferenciado Com esse lago A moto tá suja, viu A estrada que a gente tá vindo O pessoal tá lá na frente Tô esperando outros virem E ó que paraíso Esse pôr do sol Show de bola, viu galera É por isso que eu gosto de viajar Com meu cavalo bruto Que a gente Contempla um negócio desse Que é lindo, viu Show de bola Diferenciado, papai E vamos embora, né Que ainda tem um chãozinho Pra chegar lá Subir na motoca Uou E vamos embora Vamos com Deus Nossa Senhora Papai A gente tá show de bola Segura, menino A gente tava programado, galera De chegar Duas horas no nosso destino Né O sol já tá se pondo E eu nem sei Quantos quilômetros Falta ainda pra gente chegar No nosso destino Mas Vamos embora Com Deus Nossa Senhora No comando sempre O cara falou pra gente Não dobrar em canto nenhum A gente já fez vários Zig-zag E tamo aqui ainda Aqui ó Alguma coisa da Petrobras Tem uma turma aqui ó E a outra tá vindo lá embaixo Nosso amigo já tá deitado ali Descansando Aí sim Aí sim E aí Mel O que 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 tá achando Pai Tá dizendo pra Pra nosso amigo Rodrigo Show de bola Esse passeio hoje Que teve de tudo Teve curvas Teve retões Teve pedregulhos Estradas de barro Teve de tudo Então A gente tava programado De chegar Duas horas Tá chegando Duas depois E as motos Tão de parabéns Mais do que a gente As motos Olha só Como é que tá As motos Tudo melada de areia Conhece papai E galera Olha como tá O nosso amigo Rodrigo aí ó Descansando né pai Conhece E esse é o detalhe maior Galera Olha a moto do rapaz No asfalto Aqui é um pouco de mais Conhece Então ele tá de Halley 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 Nossa amigo Melk Na sua CB500X Eu do meu Cavalo doido E os dois Amigos ainda Não chegaram Vamos embora Galera Doze segundos Depois Vamos parar aqui E ver o que é que a gente vai fazer né galera É galera O pneu do nosso amigo aí Deu ruim né Furou Mas Tudo resolvido Já botou o macarrão Encheu E agora Pega a estrada né papai Pra cá Poder Já escureceu Mas vai Ser diferenciado As motos Tudo suja né Os meninos Meninos gostam de fazer um Halley Diferenciado E pai É show Então Vamos lá galera Vamos continuar Nossa Nossa viagem aqui Agora partiu É galera Chegamos aqui agora Em Apudir né Apudir Uma cidadezinha aqui Bem pertinho Do nosso hotel Né Que fica em Caraúba A terra do saia rodada Aí É isso aí Pai Tchau